Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, estamos há cerca de 15 dias para o Sírio de Nazaré. No programa de hoje, vamos ver como os preparativos para a nossa grande festa têm se intensificado. A Marinha do Brasil iniciou o cadastramento de embarcações que queiram participar da Romaria Fluvial. No sábado que antecede o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, as águas da Baía do Guajará se enchem de devoção. Centenas de embarcações em uma única direção, a fé. Um cenário lindo de se ver. E por trás de tudo isso, um trabalho incansável. A Capitania dos Portos, em parceria com outras instituições, faz a segurança dos rios durante a Romaria, disponibilizando quase todo o seu efetivo. A Romaria Fluvial, ela está presente. A Marinha, desde 1986, ela tem que estar presente, participando da Romaria. O nosso navio, estamos na décima edição, se não me engano, da participação do navio da Marinha carregando a Santa. Nós participamos, então, com embarcações da Capitania, navios do equipamento, ou seja, nós disponibilizamos a nossa quase que a nossa efetiva, o máximo, para garantir que os romeiros e os turistas venham para cá, para Belém, assistir a Romaria de uma forma segura. Junto com a Secretaria de Turismo, a Capitania dos Portos faz o trabalho de cadastramento das embarcações que podem navegar próximo ao navio Garnier Sampaio, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A inscrição, ela é uma parceria da Marinha junto com a CETUR, a Secretaria de Turismo, onde, durante a inscrição, as embarcações, elas recebem uma bandeira de identificação e um adesivo também que pode ser colado nas embarcações menores, tipo moto aquática, as lanças, esportes, recreio. Então, a identificação visual, ela é muito importante, ou seja, todas as nossas embarcações que estarão na água e navios do equipamento de patrulha, e fazendo a fiscalização e a cobertura em volta do navio da Santa, vão poder identificar todas as embarcações inscritas que estiverem portando a bandeira. Para garantir a segurança das embarcações e dos romeiros, é necessário que o proprietário dos barcos siga regras essenciais. Qualquer embarcação pode se inscrever desde que ela obedeça algumas regras que foram muito bem estipuladas na nossa portaria. A embarcação tem que apresentar o seu título de inscrição, tem que ser uma embarcação registrada, apresentar a habilitação de todos os seus condutores e da tripulação. E, além disso, se ela for uma balsa que faz o transporte de carga e quiser realizar o transporte de passageiros, nós também solicitamos um documento onde um engenheiro naval ateste que aquela balsa de carga estaria apta para transporte de passageiros. A Romaria Fluvial é uma das mais bonitas homenagens à Virgem de Nazaré durante o sírio. Ao desembarcar na escadinha do Cás do Porto, a imagem de Maria é recebida com honras de chefe de Estado, reconhecendo a Virgem de Nazaré como padroeira do Pará e rainha da Amazônia. E já que estamos falando da Romaria Fluvial, uma das opções para ir acompanhar a Romaria é a que o Seminário Redentores Mater, aqui do Arquidiocese de Belém, está ofertando. O Padre Luiz veio aqui com a gente para dar todos os detalhes. Padre, já é o quarto ano em que o Seminário oferece essa opção diferenciada para ir na Romaria Fluvial? É isso mesmo. Nosso quarto ano sempre temos missa a bordo, sobretudo para poder as pessoas chegarem perto da fé da Nossa Senhora de Nazaré, a qual estamos festejando nesses dias. Então estão convidados a poder participar conosco em Marromaria tranquilamente. Nós temos café a bordo, mas sobretudo nós temos o louvor, que é o importante, com a Virgem Maria aparecida entre nós. É uma oportunidade também, Padre, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o movimento do Caminho Neocatecumenal. Claro que sim, nós pertencemos a esta particularidade do Caminho Neocatecumenal, que o qual nos oferece poder nos aproximar da fé como a Virgem Maria teve. Esta fé, que é poder, assim como o anjo foi anunciado, também nós podemos acreditar naquela palavra. E neste clima de peregrinação, assim como a Virgem foi peregrina, nós também podemos ter esta peregrinação à Nossa Senhora de Nazaré. E como participar do Sírio Fluvial junto com o seminário? Pois então, é simplesmente poder ligar para nós e nós daremos as informações. Nós sairemos do porto Banave. Banave, às seis e meia da manhã, lá vamos ter um local para colocar os carros tranquilamente, saímos do mesmo porto e voltamos ao mesmo porto. Teremos café da manhã, teremos o louvor e vamos acompanhar também através da missa, da qual será presidida pelo nosso reitor, o Padre Carlos Damalho. Agora, o barco que vocês vão, tem capacidade para quantas pessoas? 200 pessoas. Certo, então é bem importante que as pessoas entrem logo em contato para garantir sua vaga. Sim, sim, é importante, porque como é um clima mais familiar, tranquilo, as crianças participam conosco. Não é uma balsa, é um navio, ao qual um pouco mais de segurança para todas as famílias estarem conosco e assim poder festejar a Nossa Senhora de Nazaré. Além do contato, onde é que fica localizado o seminário aqui em Berlim? O seminário está na parte da Nenegua, do Sede Nova, anexo ao seminário maior aqui da nossa diocese. Tá certo, obrigada, Padre Luiz Eduardo, pela sua presença. Eu que agradeço. A gente aproveita, vamos então convidar quem está nos assistindo para participar do Sírio Fluvial junto com o seminário. Claro que sim, estão todos convidados a poder participar desta Romaria Flumial, em honra à Nossa Senhora de Nazaré. participar conosco, nós estaremos dando o louvor que a Virgem Maria necessita de cada um de nós. E, sobretudo, poder demonstrar a nossa fé, a nossa mãe que sempre nos acompanha e nos dá esta fé que vem através de Jesus Cristo, que passa por ela a cada um de nós, intercedendo e nos dando a graça que todos nós precisamos. Obrigada, Padre, mais uma vez pela sua presença. A gente espera aí que todos possam entrar em contato com o seminário Retentores Mater para ter todas as informações do Sírio Fluvial que a comunidade do Caminho Neocatecumenal oferece a cada ano. Nós vamos agora acompanhar como foi a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Prefeitura Municipal de Belém. Foi um momento de comunhão das secretarias, dos funcionários, do prefeito e da Arquidiocese de Belém. Há 25 anos, Fernando realiza um trabalho muito especial. Ele é um dos componentes da Banda da Guarda Municipal de Belém, que todos os anos ajuda na animação das peregrinações e das romarias do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É com alegria que ele presta essa homenagem através do trabalho. Há 25 anos a gente prestando homenagem para a nossa rainha da Amazônia. E é um orgulho nosso, nós como católicos, eu sou católico, faço parte da igreja São Lucas. Isso é uma honra para a gente, fazer com que a nossa profissão venha a ajudar nesse momento de reafirmar, na verdade, a certeza da mãezinha. Na chegada, a imagem peregrina foi acolhida pela Guarda Municipal de Belém e pelos funcionários que fazem parte do Poder Executivo Municipal. Todos os anos, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita a Prefeitura de Belém. Um momento de grande felicidade. É um momento muito emocionante para nós aqui na administração municipal, essa acolhida da imagem peregrina e as nossas orações. Orações por todo o funcionalismo do município e oração pela nossa cidade. Muito feliz de acolher novamente a imagem peregrina. Rezar pelas lideranças políticas é um pedido do Papa Francisco. Diante desse clamor tão urgente nos dias atuais, o edifício sede do Poder Executivo Municipal recebe a imagem de Maria e muitas orações. É um momento, um tempo de muitas graças e bênçãos. Porque Nossa Senhora, ela vai nas repartições públicas, nos órgãos públicos, nas empresas, ela vai por tudo. E onde ela vai, ela leva a fé, a espiritualidade, as bênçãos de Deus. E todos podem fazer essa experiência de oração, de espiritualidade, de encontro. E hoje nós estamos aqui justamente nesse órgão público muito importante, que é a Prefeitura de Belém, né? Onde trabalham o prefeito, os secretários, todo o corpo de funcionários, técnicos, enfim. É aquilo que nos governa aqui dentro do município. Então vamos pedir a Nossa Senhora de Nazaré para que guie também esse grande órgão público, que é a Prefeitura de Belém, o seu prefeito e os seus funcionários. O momento de oração reuniu diversos órgãos da administração pública. Entre eles, a Câmara Municipal de Belém, que aprovou uma lei sancionada pelo prefeito Zenaldo Coutinho, que declarou 8 de setembro o dia municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Recordando o primeiro sírio de Belém que aconteceu há mais de 200 anos. Quem é esta? Quem é Maria? Ela é aquela que é a cheia do Espírito Santo. Ela seguia pelo Espírito Santo como exército em ordem de batalha. Às vezes tem que agir como um exército também, um bom exército. Por isso que hoje, na vida de Nossa Senhora de Nazaré aqui, nós vamos consagrar também toda a equipe, dos secretários e os que trabalham na Prefeitura, todos os órgãos da Prefeitura. De acordo com estudos do Diese, o sírio deste ano vai acontecer dentro de um cenário de dificuldade na economia, com quase nenhum crescimento econômico. Mesmo com os juros em quedas, os percentuais ainda estão elevados e a diminuição nos postos de trabalho e, consequentemente, na renda. Esta situação, de alguma maneira, deverá trazer reflexos na mobilização de turistas e romeiros para a grande festa do sírio. Os estudos conjuntos realizados pelo Diese, Pará e Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Pará, CETUR, sobre a participação de turistas no sírio 2017, estimam queda de cerca de 3% no número de participantes. Mesmo assim, aproximadamente 77 mil turistas deverão estar em Belém neste sírio. Para o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará, o cenário mudou de 2015 para cá. Hoje a gente detectou de 2015 para cá uma redução do número de dias que a pessoa ficava na cidade de Belém. O que antes era 10, passou para 8, passou para 6, hoje gira em torno de 4 a 5 dias. Isso é danoso porque você perde receita, evidentemente, 50% pelo menos do que originariamente se tinha, em termos da cidade. E para o Estado num todo, porque esses turistas, eles vinham para cá, acabavam vendo prospectos de Santarém, de Alter do Chão, de Salinas, de Mosqueiro e do Marajó, e a reboque eles iam para esses locais. Então, há uma perda não de visibilidade, mas a pessoa talvez não consiga identificar outro roteiro que possa ser interessante para ele também, que também gira a receita para o Estado. Diante deste cenário, os hotéis buscam se adaptar. Para este empresário, vale inovar. Nosso dia maior, sem dúvida, é o sírio fluvial. Nem é bem o sírio propriamente dito, o sírio maior no dia domingo, é no sábado aqui. Portanto, nós estamos nos preparando desde o início do ano, a bem da verdade. Já estamos com a ocupação do hotel muito razoável para essa data, né? E provavelmente a gente deva atingir o mesmo público do ano passado. Nós temos algumas atrações, porque além de sair com duas embarcações, sempre reuniu pessoas que querem tomar um café da manhã e assistindo com todo conforto a passagem da procissão, que diga-se, é belíssima essa plástica, uma vez que você vê ela em movimento aqui. Diferente, por exemplo, de um local como a estação, em que você observa ela chegar, já parando e tudo mais. Aqui não, está em movimento. Então, é um cenário extraordinário. Buscar diferenciais modifica o público e não são apenas os hóspedes que desfrutam. O que as empresas vêm fazendo para alavancar isso? Oferecem toda sorte de promoções, ou seja, se é um grupo, ele diminui o valor da diária. Oferecem almoço do sírio, camisetas alusivas, transporte para as procissões, passeios de barco, a procissão fluvial, enfim. Procuram agregar ao pacote, num pacote só um valor que seja compatível a todos esses serviços. Com isso, torna atrativo para a pessoa vir, porque ele vai gastar, por exemplo, ele gasta, hipoteticamente falando, 200 reais por dia de hospedagem. Já está incluso tudo isso. Apesar de diminuir o número de dias da presença dos turistas no Pará, o sindicato afirma que no final de semana da festa mariana, a demanda deve ser de 95% a 100%. O mais difícil que a situação esteja, sempre acaba vindo, acaba dando um jeito de vir. A fé remove montanhas, né? Então, nos finais de semana do sírio, nos anos anteriores, no final de semana do sírio dos anos anteriores, nós detectamos, nós tivemos informações que foram de 95% a 100%, alguns estabelecimentos bateram 100% de hospedagem. Entenda-se aí, meios de hospedagem, hostel, a parte de hotéis, pensões, pensionados, eu estou falando em regras geral. Eu não falo só do meio de hospedagem tradicional. No hostel, por exemplo, está quase todo ele, pelo que a gente está sabendo, 70% ou 80% já reservados, porque é uma hospedagem mais barata. E no final, a parte de alimentação fora do lar, há um incremento aí de pelo menos 30% de contratação de pessoal no final de semana do sírio, prestadores de serviço, de maneira que eles consigam atender a demanda. E vamos agora com o pedido de solidariedade. Apenas 30% da quantidade de doações estimadas pela Casa de Plácido para atender os romeiros durante o sírio foram recebidas. Veja como ajudar. A Casa de Plácido receberá 32 mil romeiros para o sírio 2017. Mas ainda é pouco o volume de alimentos arrecadados, apenas 30% da quantidade prevista. Em 2016, 27 mil romeiros foram atendidos na Casa de Plácido. Este ano, espera-se um crescimento de 5 mil. Podem ser doados alimentos não perecíveis e perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, café achocolatado, leite, açúcar, sucos refrigerantes, carne, frango e bolachas. Materiais de limpeza, como detergente, desinfetante, vassouras, pano de chão, água sanitária, sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha, hidratante para os pés machucados dos romeiros, óleos para massagens e colchonetes também são necessários. Os alimentos e materiais podem ser entregues no Centro Social de Nazaré, na Sala da Pastoral da Acolhida ou na Casa da Cáritas, que fica ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. Voluntários da Arquidiocese podem buscar os donativos na Casa dos Doadores. Mais informações sobre as doações podem ser obtidas através dos números 981877166 ou 980911118. O bairro da cremação aqui em Belém está em festa para homenagear São Miguel Arcanjo. O diácono Aldo Catilvo está aqui com a gente para falar como está sendo essa festividade. Seu Aldo, é tradicional na cremação a festa em homenagem a São Miguel Arcanjo? Sim, São Miguel Arcanjo é o padroeiro do bairro. Consideramos São Miguel como o padroeiro da cremação. E agora a festividade envolve não somente a programação destes dias, mas vocês já tiveram toda uma preparação para essa festa? Sim, já tivemos a quaresma de São Miguel, tivemos as peregrinações de São Miguel, já aconteceu a carreata, a motocarreata de São Miguel. Tivemos também nesse contexto o casamento comunitário, quando desde o início do ano alguns casais da nossa comunidade foram preparados pela pastoral familiar e aconteceu no dia 16 o grande dia, o casamento comunitário também voltado nesse contexto da festividade. E agora até o dia 29 a gente tem aí a grande festa de São Miguel. Fale um pouco para a gente dessa programação. Diariamente acontece o terço da alvorada de São Miguel, todos os dias às 17h, às 5h45, bem cedinho, 5h45. Às 17h30 acontece a novena de São Miguel e às 19h a missa, sempre celebrada por um padre convidado pelo nosso diretor, Padre Cosmo. Agora após as missas também a gente tem uma noite cultural? Temos na quadra paroquial as quermesses que vem acontecendo. Agora no domingo, bem cedinho, temos o café de São Miguel também, a gente convida a comunidade a participar conosco do café de São Miguel. E à noite sempre uma atração especial para os nossos frequentadores, para os devotos de São Miguel. Agora, seu Aldo, e o grande dia, o dia 29 deste mês? 29 acontece o encerramento da festividade, o grande dia do nosso padroeiro, São Miguel Arcanjo. Aí temos uma intensa programação litúrgica desde as 7h da manhã com missas, temos missa ao meio-dia do dia 29, celebrada por Dom Alberto. Às 3h da tarde vai acontecer o exorcismo de São Miguel, que é uma grande celebração de cura e libertação, que tanto bem vem fazendo para as pessoas, para os devotos de São Miguel. E às 19h, a missa solene de encerramento, e após a missa, a grande procissão luminosa de São Miguel, procissão luminosa que é as pessoas caminhando pelas ruas do bairro da cremação. Agora, já que a gente já sabe um pouquinho dessa programação, vou aproveitar a sua presença para que se ocupe o vídeo, a quem está nos assistindo, para participar dessa festividade. Sim, queremos convidar a comunidade, os devotos de São Miguel, que sabemos que são muitos, que participem conosco, visitem a nossa paróquia, participem das nossas celebrações litúrgicas e também das nossas programações culturais. Desde já, nós agradecemos a todos que vêm colaborando conosco, nesse contexto, as pastorais, movimentos e serviços, que vêm fazendo acontecer realmente a festividade de São Miguel. Com certeza. Obrigada, seu Aldo, pela sua presença aqui, uma ótima festividade para todos. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Como parte da tradição do sírio, todos os anos são montados os brinquedos na área ao lado da Basílica Santuário, para o Arraial. O espaço é parte da história da festa, contando também com a feira de artesanato e a praça de alimentação. Para que a montagem seja possível, foram encerradas temporariamente as atividades do estacionamento santuário, que retornam somente no mês de dezembro. Para o sírio 2017, a montagem dos brinquedos já foi iniciada, fazendo com que o estacionamento fosse fechado. São muitas as histórias de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Hoje, conheceremos a história de Ana Paula e de Maria Margarete, que encontraram na Mãe de Jesus o consolo e o amor. A imagem peregrina passa por muitos lugares. Rios, ruas, rodovias, alcança milhares de devotos, emociona, aumenta a devoção à Maria e muda a vida de muita gente. Imagina que cada pessoa que estende a mão em direção à pequena imagem tem um pedido especial. Foi o que aconteceu com Maria Margarete. Diagnosticada com câncer de mama em 2014, ela se apegou ainda mais com Nossa Senhora. A história mareja os olhos e as lágrimas não cessam. Tudo porque a fé mudou sua vida. O dia que foi marcada a quimioterapia, a Nossa Senhora tinha descido da glória, estava próxima das pessoas e eu queria também me entender. queria que ela me acompanhasse. Aí eu fui e meu esposo disse que ele trabalha fora de Belém, queria ficar em Belém para poder me levar. Nós fomos lá na igreja, eu tive a presença dela muito forte. pedindo a ela que ficasse comigo e minha culpa. E quando eu estava rezando bastante, eu senti uma mão na minha cabeça, que eu achava que fosse meu marido. Quando eu saí de lá, quando parei de rezar, pedi a ela que me acompanhasse tudinho, eu disse para ele, amor, você rezou muito por mim, né? Você colocou a mão na minha cabeça. Ele disse, não, eu não fiz isso. Uma fé presente em toda a família. Não foi apenas Maria Margareth que teve uma experiência com Nossa Senhora de Nazaré. A filha Ana Paula também tem muito o que contar. Começou em 2010, quando eu decidi ter um filho, e comecei a fazer tratamento, procurar médicos e tudo, e foi quando eu descobri, em 2012, que eu tenho uma trompa investida e a outra é obstruída. Os médicos falavam que, para mim, que eu só poderia ser mãe se fosse um milagre ou em fertilização in vitro. E realmente eu fui acabando deixando para lá, né? Deixei um pouco. Eu já estava na lista de espera para a adoção. Foi quando que, início do ano, aconteceu o meu milagre. E como em 2014 eu retornei para a igreja, todas as vezes que eu entrava na basílica, eu olhava lá para Nossa Senhora e vi ela com Jesus no colo. E aí foi o que eu falava. Eu queria também ter uma criança no meu corpo. e me deu. E ela me deu. Ela me deu esse ano e com certeza ela foi meu milagre que Nossa Senhora me deu. A Cruz Vermelha alerta sobre falsos voluntários que estão recrutando pessoas para ajudar nas procissões do sírio. A entidade recebeu denúncias sobre um grupo que está indo em escolas e universidades sem autorização para fazer recrutamento de voluntários. A Cruz Vermelha alerta que só eles e a Defesa Civil são autorizados a buscar voluntários para contribuir no socorro médico durante as procissões. Neste ano nacional mariano, a Virgem Maria ganhou mais uma casa de devoção. Foi inaugurado na Grande São Paulo um santuário dedicado à Mãe Rainha, construído pelo Movimento Católico de Schoenstatt. O novo centro de oração e peregrinação foi construído em Caieiras, uma cidade com 98 mil habitantes na Grande São Paulo. Na dedicação do santuário, seis mil fiéis de várias partes do Brasil e de outros sete países participaram de uma missa transmitida pela TV Canção Nova. A imagem da rainha na camiseta da criança é uma promessa feita pela mãe. Perdi um filho com três meses e eu fiquei, sabe, quase em depressão e pedi para a mãe em Atibaia. Estava conversando com uma freira e veio uma fralda em sentido a mim. E aí veio o Miguel, esse anjo que é um anjo na minha vida. Uma cruz original, símbolo da unidade de Jesus e Maria trazida do primeiro santuário de Schoenstatt na Alemanha foi intronizada no altar. A emoção tomou conta dos devotos quando a imagem da mãe rainha vencedora três vezes admirável foi conduzida entre os presentes até sua nova casa. Se é de Nossa Senhora, mãe, rainha, três vezes admirável de Schoenstatt, é do povo, é da igreja, é de todos nós. Que este lugar seja realmente um lugar santificado. Todos os que aqui tiverem a oportunidade de estar em união com a mãe de Deus estejam em união com Jesus. Diferente de outros santuários do mundo, nesses dedicados à mãe rainha, ela é convidada a estabelecer morada. É uma aliança de amor em que os membros do movimento se tornam instrumentos de Maria para construir um mundo novo. E essa aliança de amor com Nossa Senhora foi a que deu início a este movimento a nossa senhora. Mas que essa aliança de amor foi tomada a sério por Nossa Senhora e por todos aqueles que se comprometeram a que Nossa Senhora permanecesse no santuário. Santuários como este e o movimento Schoenstatt tem mais de 200 espalhados pelo mundo. Este daqui é o 23º e é desses locais que saem as imagens da mãe peregrina que vão visitar milhares de famílias. A devoção já tem mais de um século. No Brasil 4 milhões de famílias recebem a imagem da mãe. Nem o sol nem o calorão impediu Roseli de vir agradecer as graças alcançadas ao longo de 21 anos em que recebe a mãe rainha em casa. Três meses depois que eu recebi a mãe rainha meu filho nasceu de sete meses a meia-noite e vinte. Então foi uma grande graça que eu recebi através dela. Uma visitante importante que a gente recebe todo mês a gente já espera que vem, né? Que mais capelinhas assim ajudem a formar testemunhos do verdadeiro amor de Deus. Música A paróquia de Jesus Ressuscitado localizada na Marambaia abriu concurso para a escolha da música tema da festividade 2018 Igreja Mistério Animado por Jesus Ressuscitado Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial. Vamos agora com uma notícia internacional. Padre Thomas esteve no Vaticano essa semana para encontrar o Papa Francisco. O salesiano foi sequestrado no Iêmen em 2016 e libertado recentemente. Ele conversou com a imprensa antes de partir para a Índia. 30 quilos a menos ainda um pouco fraco mas com uma lucidez e ânimo de admirar. Padre Thomas ainda em fase de avaliação médica e recuperação quis contar ao mundo que está bem e muito agradecido a Deus por sua vida. Na entrevista coletiva Padre Thomas estava ao lado do Superior-Geral da Congregação dos Salesianos Padre Ángel Arquime. Emoção ao agradecer a presença das irmãs missionárias da Caridade Padre Tom pediu para não falar do assunto durante o sequestro ele estava com outras cinco irmãs das quais quatro foram assassinadas contou com detalhes como viveu os 18 meses que esteve preso garantiu que nunca foi maltratado que não sofreu nenhuma violência nenhuma ameaça quando eles gravaram os vídeos me disseram que fingiriam bater em mim e me mandaram chorar mas eu não consegui contou que ficava em um quarto dormia bastante mas que os sequestradores pediram para ele de vez em quando se exercitar um pouco afirmou que foi bem cuidado que mesmo em um país em guerra tinha sempre o remédio para diabetes que precisava e que era através das cartelas de comprimidos que contavam os dias para manter a lucidez padre Tom contou que exercitava a mente pensava em coisas criativas aproveitava sua cabeça de comunicador entre os momentos mais fortes do seu testemunho a experiência de fé de confiança em Deus e de fidelidade na oração eu não tive medo na maioria do tempo me mantive sereno eu me lembrava da palavra que diz nenhum cabelo cai sem o conhecimento de Deus sabia que nada me aconteceria se não fosse da vontade de Deus e me confiei a ele sobre a oração disse que rezava sempre contou que levaram com ele o sacrário e algumas partículas e que celebrava a missa com a liturgia que tinha em mente e quando as partículas acabaram contou que continuou fazendo isso espiritualmente eu rezava de manhã quando não tinha ninguém comigo oferecia tudo que iria viver naquele dia pelo Papa pelo meu superior pelas pessoas que morreram quando eu fui raptado por todos que eu imaginava que estariam rezando por mim e eu rezava por meus sequestradores no final do dia agradecia a Deus por estar vivo a oração foi minha força durante este tempo na prisão Padre Tom foi sequestrado no dia 4 de março do ano passado depois de um ataque a uma casa de idosos das irmãs da caridade no Iêmen 16 pessoas morreram entre elas quatro freiras da casa apenas Padre Tom e uma irmã da caridade não foram assassinados o motivo do seu sequestro é desconhecido assim como o processo que levou a sua liberação na última semana o superior-geral dos salesianos afirmou que a eles ninguém nunca pediu dinheiro de resgate e que não conhece nada sobre a negociação que pôs um ponto final ao sequestro nos ligaram e disseram daqui a uma hora pode ir ao aeroporto filmitino buscar o irmão de vocês o Padre Tom referindo-se ao aeroporto internacional de Roma Padre Tom apenas agradece muito ao governo indiano e ao idioma contou que o sequestrador que falava inglês apenas chegou para ele e disse que ele voltaria para casa sobre o encontro com o Papa Francisco que foi no último dia 13 Padre Tom disse que falou ao Papa ter rezado todos os dias por ele o Papa beijou minhas mãos mas eu me sinto indigno e afirmou com um sorriso no rosto que nunca tinha se encontrado com o Papa e que talvez tenha que agradecer toda esta aventura porque assim pode estar com o vigário de Cristo neste domingo a juventude da paróquia de Cristo Rei na Guanabara em Belém promoverá o Incendeia o encontro reúne louvor dinâmicas oração e pregação a partir das 8 da manhã na paróquia o evento é organizado pelo Ministério Jovem Água Viva participe e essa semana a Arquidiocese de Belém e a Faculdade Católica de Belém realizaram o Simpósio Internacional de Mariologia que reuniu religiosos leigos e seminaristas para discutir a identidade e a missão de Maria na história da salvação a idealização do Simpósio Internacional de Mariologia é de Padre João Paulo coordenador do curso de Teologia e professor da Faculdade Católica de Belém Nós quisemos aproveitar esse ano tão especial dos 300 anos da devoção de Aparecida do Centenário de Fátima e também como um modo para nos prepararmos melhor para o Sírio e promover assim um simpósio que pouco a pouco foi se configurando como internacional fizemos alguns convites professores da Itália da Alemanha disseram seu sim alguns professores aqui do Brasil também de fama internacional também acolheram a ideia e aí tivemos a alegria de ver que o nosso simpósio ganhava esse adjetivo O simpósio com cor internacional foi abraçado pela Arquidiocese e pela Faculdade Católica de Belém e há um tempo de aprofundamento e conhecimento teológico A fé cristã ela é marcada por um papel fundamental o papel da Virgem Maria ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador Virgem ela foi mãe ela foi acompanhou seu filho ao longo de todo o seu caminho do seu itinerário e num determinado momento aos pés da cruz ela se viu convidada por seu filho a abraçar toda a humanidade todos os discípulos de Jesus como seus filhos então ela é nossa mãe porém ao lado do amor que nós devemos nutrir por ela nós também devemos pensar refletir aprofundar a verdade desse mistério então a Mariologia se propõe a isso nos ajudar com a nossa inteligência iluminada pela fé a penetrar a aprofundar o mistério da Virgem Maria para o diretor da Faculdade Católica de Belém Cônigo Vladian Alves o enriquecimento é acadêmico intelectual e espiritual nesse contexto bonito de celebração mariana no Brasil o tricentenário de Aparecida e também o centenário de Fátima motivados assim por esse convite até mesmo da igreja no Brasil para aprofundarmos o simpósio mariano aqui nosso de caráter internacional é um desejo de revisitar todo o patrimônio bíblico patrístico revisitar toda essa bela história de reflexão de aprofundamento de devoção em relação a figura e a sua importância é claro da figura de Nossa Senhora A palestra de abertura foi de Frei Clodoviz Boff da Ordem dos Servos de Maria nascida em 1200 em Florença hoje com mais de 800 anos de história doutor em teologia ele falou da grandeza teológico-cultural da figura de Maria Nossa Senhora é importante não só para a vida de fé mas também para a vida cultural o dia a dia do povo cotidiano o povo dá o nome de Maria para os filhos o nome clama Virgem Maria Nossa Senhora o povo bota as imagens de Nossa Senhora nas casas bota a medalha depois tem essa procissão imensa que é a maior manifestação religiosa católica do mundo regular cada ano se repete que é o Sírio de Nazaré ela é uma expressão de fé mas também de cultura porque todo mundo vai políticos vão até crentes acho que estão lá no meio então Nossa Senhora está penetrada compenetrada na cultura popular é isso que eu vou falar aqui Carlos é seminarista da Diocese de Castanhal e veio participar do simpósio já tendo em vista o ano que nós estamos comemorando os 300 anos de Aparecida e os 100 de Fátima é extremamente importante nós como católicos reafirmar nossa fé e tendo algo como o único da nossa fé que é a Maria olhar para ela e ver se o ícone do amor de Deus é ela que sempre nos leva até ele no ano Mariano onde se celebra os 300 anos de Aparecida e o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima a Arquidiocese de Belém promove um simpósio internacional para falar sobre Maria Foi todo um projeto que nós fizemos de vivência do ano Mariano a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida o sírio do ano passado que abriu o ano Mariano para nós o sírio deste ano que encerra o ano Mariano as semanas marianas nas paróquias e dois simpósios agora esse um simpósio internacional com personalidades de grande porte que vem para trazer a sua contribuição As discussões tornam mais profundas a preparação para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré que já acontece agora em outubro A nossa raiz é Mariana a devoção Mariana está na raiz do povo paraíse e nós queremos cada vez mais dar esse conteúdo também teológico doutrinal de profundidade Ao longo da semana nós recebemos via WhatsApp várias sugestões de eventos que vocês mandam para a gente O nosso número é o 9802-3444 A gente vai acompanhar agora alguns cartazes que chegaram para a gente A paróquia São Benedito no bairro do Barreiro em Belém realiza a festividade do Padroeiro entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro A renovação carismática católica realiza no próximo dia 30 o encontro Adolescentes A programação ocorre na escola Paulinho de Brito na Almirante Barroso em Belém A comunidade Semente do Verbo está com inscrições abertas para o Sírio Fluvial Quem também está com as inscrições abertas para o Sírio Fluvial é a comunidade Maíra O bilhete está disponível no site da comunidade na internet Mais informações pelo telefone 3266-8624 O grupo de oração Glória no Senhor da Renovação Carismática Católica realiza Espiritualidade Mariana A programação ocorre no Centro Social de Nazaré no próximo dia 30 No dia 1º de outubro será a vez dos pobres receberem as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré O Sírio dos Pobres é realizado pela Fraternidade O Caminho da qual o Frei Emmaus está aqui para representar para a gente Frei, quer dizer é um momento muito especial para a fraternidade que trabalha anualmente e presta serviço a essas pessoas Sim, é onde nós vamos levar a religiosidade a Virgem Maria aos pobres também E fazer com que eles se sintam incluídos neste momento tão especial que a nossa Arquidiocese vive Sim, sim com certeza E como é que vai ser a programação do Sírio? A programação do Nosso Sírio dos Pobres começa a partir das 7 horas da manhã na Praça do Carmo ali na frente da nossa casa começa com café da manhã para todos os pobres depois a ação social engenho pessoal corte de cabelo pé de cura e mão de cura e até umas 10 e meia para as 11 horas depois começa a procissão aos redores ali da Cidade Velha e depois conclui com a Santa Missa que encerra o Sírio na Igreja do Carmo e logo após a Santa Missa aos meio-dia Agora Frei quem quiser de alguma maneira ajudar ou participar como é que faz? Pode entrar em contato com o Frei com a casa? Sim entra em contato lá na nossa casa na casa masculina e aí a gente pode dar as orientações daquilo que é necessário daquilo que falta ainda para o nosso Sírio se realizar A gente sabe deste momento o quanto importa isso para vocês que estão dia a dia com essas pessoas nas ruas Frei? Sim, com certeza é a nossa quinta edição temos já muito testemunho e todos os pobres vêm de todos os lugares da cidade das ruas para estarem conosco nesse momento para eles também é muito bom esse momento Com certeza a gente agradece a sua presença aqui se você quiser contribuir com o Sírio dos Pobres quiser mais informações o telefone está aí na sua tela para você ajudar nosso muito obrigado a Frei Maús por participar aqui com a gente a gente deseja um ótimo Sírio para o senhor para toda a fraternidade e para quem participar vai ser no próximo dia 1º de outubro a partir das 7 da manhã da frente da Praça do Carmo aqui em Belém nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já no dia 2 de dezembro a Catedral de Belém realizará um casamento comunitário para participar os casais devem se dirigir até a Secretaria da Igreja para fazer a inscrição é necessário levar cópia das certidões de batismo dos documentos pessoais e do comprovante de residência as inscrições seguem até o dia 30 deste mês e vamos agora com notícias da Prelasia do Xingu na região sudoeste do Pará o Santuário de Nazaré celebrou a bênção sobre as ofertas em mais uma programação do Sírio em Altamira a missa foi coordenada pela Paróquia da Imaculada Conceição que este ano também participa da festividade de Nossa Senhora de Nazaré Padroeira da Prelasia do Xingu a Bíblia o Rosário e a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição abriram a celebração como te chama de Mãe Marinha que Jesus Cristo é o Reis do Céu e por nós a celebração coordenada pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição marcava a bênção sobre as ofertas o momento foi de louvor e adoração a Cristo Senhor estamos aqui venho te pedir piedade de nós Cristo eu estou aqui venho te pedir piedade de mim Cristo estamos aqui venho te pedir piedade de nós na humilha a igreja refletiu sobre os ensinamentos do Evangelho de São Lucas o paroco da Paróquia Imaculada Conceição que presidiu a missa no Santuário de Nazaré falou sobre o exemplo deixado por Maria e de sua coragem que mesmo diante das dificuldades disse sim ao projeto de Deus Padre Valdemar falou ainda do amor maternal da Virgem de Nazaré por toda a igreja vamos meditar no amor de Deus no amor de Maria Jesus se entregou por puro amor mas Maria também viveu a mesma missão quando ela disse sim a Cristo ou ao anjo ela não pensou em si não pensou apenas na família dela não pensou apenas no grupo dela pensou em toda a humanidade e nós pedimos a Deus que todas as pessoas reconheçam esse gesto divino sagrado e de graça que ela disse naquele momento e que continua ainda hoje a dizer para todos fiéis trouxeram ao altar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré lembrando da fé e devoção do povo paraense foram trazidos também o manto da rainha da Amazônia corda a toalha de mesa do altar velas e flores os fiéis fizeram suas ofertas que foram abençoadas pelo padre A bênção sobre as ofertas Jesus sempre nos ensinou a partilhar ele sempre nos ensinou a doar tanto a nós como algumas coisas para ser partilhada entre os povos entre as nações esse foi um dos ensinamentos que ele deu aquilo que nós chamamos de comunhão então esse momento da bênção das ofertas é um agradecimento a Deus pelas pessoas que ainda tem a sensibilidade de partilhar aquilo que tem as pessoas que tem a sensibilidade de viver a grandeza deste ensinamento que Jesus deixou para nós quando ele fez a partilha dos pães junto a toda aquela multidão o milagre do repartir então nós abençoamos através de Jesus Cristo todas as pessoas que ainda tem esse dom e peçamos a Deus que esse dom se espalhe contagie todos os corações as vezes eu falo e vim a pensar e sem perceber e vejo a risar e meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré menina que Deus amor escolheu e a mãe de Jesus o filho de Deus da vida que o povo inteiro elegeu senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus A imagem de Nossa Senhora de Nazaré está mais próxima dos fiéis ela foi retirada de seu altar para ficar ao alcance das mãos dos devotos durante todo o sírio de Altamira que termina mês que vem A cena emocionou a todos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sendo retirada do altar e levada em procissão por toda a igreja Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Deus e Viva Deus e Viva Deus um a um os fiéis puderam tocar o manto da virgem fazer uma prece e agradecer Após a apresentação para toda a igreja a imagem recebeu uma salva de palmas e sob forte aclamação foi deixada para exposição aos fiéis Viva Deus Viva Deus Viva Deus Viva Deus Viva Deus Viva Deus A descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma tradição no santuário sempre no mês de setembro até o final do sírio de Nazaré em outubro quando ela retorna ao altar O ato serve para aproximar ainda mais os fiéis e garantir que todos possam ter um momento a sós com a virgem Durante toda a celebração o nome de Maria foi lembrado e com ele o perdão no mês de celebração do sírio de Nazaré a igreja relembra o poder da oração e o quanto perdoar faz bem para a alma Senhor quantas vezes devo me perguntar se meu irmão vai estar com o outro até sete vezes Jesus respondeu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete vezes A mensagem repassada aos fiéis foi recebida com muita alegria Continuando a celebração os fiéis receberam cantando o pão e o vinho dando graças em memória do corpo e sangue de Cristo preparando a todos para o rito da comunhão de amor o pão e o vinho são pra ti Senhor o pão e o vinho são pra ti Senhor o pão e o vinho são pra ti Senhor o pão e o vinho são pra ti A voz de Jesus Pai, todo o Deus, a humildade do Espírito Santo, toda a honra e a glória, a glória e a paz sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. Amém, aleluia, 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 amém. E mais uma noite abençoada, os fiéis agradeceram a oportunidade de estar mais perto da Virgem de Nazaré. Dra. Maria, a senhora gostou da celebração? Gostei, sempre eu gosto, para mim é a maior alegria que eu tenho no mundo quando eu venho na igreja. E hoje que a imagem ficou mais próxima dos fiéis, melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa mãe. Gostou da missa hoje? A missa foi boa. Foi bonita. Foi muito bonita, né? Porque a descida da imagem de Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora, ela é uma pessoa que a gente... A mãe de Jesus, né? Que também, quando Jesus está, a gente também tem Maria, né? Onde está a mãe, também está o filho, né? Então, a gente tem fé, né? E estamos aqui. Todo o povo está convidado a vir ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, fazer suas orações, seus pedidos e peçamos que a Virgem Mãe do Senhor nos ensine o caminho de Deus, nos ensine a observar os seus mandamentos e a fazer a vontade do Senhor. As famílias de 22 jovens participaram da festa da primeira Eucaristia deles na Catedral do Xingu. A celebração marcou a finalização de dois anos de estudos do Evangelho para receber o sacramento. A missa deste domingo na Catedral de Altamira teve um sentido todo especial para 22 jovens altamirenses. Após quase três anos de muitos estudos, eles estavam celebrando a primeira Eucaristia. Protagonistas da celebração, os catequizandos participaram de cada momento da Santa Messa. Fizeram a primeira leitura. Recitaram o Salmo. E fizeram a segunda leitura. O Senhor é o nosso, o Senhor é o nosso, o Senhor é o nosso, o Senhor é o nosso. Em seguida, com a vela acesa, simbolizando a fé, era hora de renovar as promessas do batismo. Renuncie! Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncie! Juntos, os catequizandos participaram da oração da Assembleia e pediram força para seguirem juntos a nova caminhada. Para que esta celebração eucarística não seja a primeira e última, mas o começo de uma vida de comunhão com Deus e na humanidade. Rezemos aos senhores. Senhor, ensinai-nos a paz e o rei do ar. A hora mais aguardada por todos chegou. Pela primeira vez, os jovens puderam receber a comunhão. Ao final da celebração, os jovens fizeram uma linda homenagem à catequista que os acompanhou durante todo o processo de formação. Com tanto carinho, foi difícil esconder a emoção. Amém. Amém. É muito emocionante, é uma alegria muito grande para mim, assim como catequista, como membro, como missionária da igreja, fazer esse momento tão bonito e emocionante, não só na minha vida, mas na vida de 22 adolescentes e de todos os pais e a família que junto me acompanhou nessa caminhada. Orgulho e emoção divididos com os pais, que participaram de cada momento ao lado dos filhos. Estou muito orgulhosa, ainda mais que é uma comunidade em que a minha avó casou, minha mãe casou, eu fui batizada, minha filha também, e ela está dando continuidade a essa participação na comunidade e a essa inserção. Agora com a primeira comunhão eu fico muito feliz, muito orgulhosa dela, sim. Valeu, eu vou levar daqui para frente as pessoas daqui, minha catequista e essas coisas. Vai se aproximar mais da igreja agora? Sim. Pretendo fazer o quê? Pretendo fazer a crisma e participar do grupo de jovens. A procissão dos padroeiros da paróquia Perpétuo Socorro marcou o encerramento da festividade da padroeira da paróquia. O momento foi de abençoar as ruas da cidade de Altamira. Antes da caminhada, uma oração pelo nosso país. Diante do grave momento vivido por nosso país, dirijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz para o Brasil. A procissão celebrou os padroeiros das comunidades da paróquia Perpétuo Socorro. Com a imagem dos padroeiros na frente do povo, os fiéis começaram a caminhada de fé e devoção. O que é o Senhor? A imagem dos padroeiros da paróquia Perpétuo Socorro. É muita felicidade, alegria, porque é um momento muito importante para mim, na minha vida, poder participar da igreja, das comunidades, da celebração, da missa e poder ajudar nas caminhadas. A procissão marcou também o encerramento da festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que este ano trouxe como tema, Maria, mãe de todos os santos, rogai por nós. A festa dos padroeiros é uma festa não só da paróquia, ou de uma comunidade, mas a festa das várias comunidades que integram a paróquia. A paróquia é uma comunidade de comunidades, cada pequeno aglomerado faz parte, tem a sua vida, tem as suas celebrações, tem a missa menos duas vezes por mês, e esta festa seria a de todos juntos, né? E sendo que a festa principal de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que engloba todas as comunidades. Tem uma festa da união. Durante a caminhada, a igreja pedia pela intercessão dos santos. Os fiéis rezaram a parte do terço. É um momento que a gente, eu estou participando pela primeira vez, que o ano passado eu não estava viajando, mas eu acho assim que é um momento da gente mostrar para as outras comunidades, de outras paróquias, que a nossa paróquia Perpétuo Socorro se uniu para esse momento de comunhão. E a fé, porque ela, acima de tudo, ela está sempre dominando a cada um de nós. A procissão encerrou aqui na Paróquia Perpétuo Socorro com a celebração festiva. A igreja recebeu a imagem dos padroeiros que foram levadas ao altar. Vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da Nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 24, às 10 da manhã, Dom Alberto preside missa e encontro com crismandos e crismados no ginásio da Escola de Educação Física. Na terça-feira, dia 26, celebra a missa de crisma na Paróquia Santa Terezinha, em Águas Lindas. Na quarta-feira, às 9h30 da manhã, Dom Alberto preside missa da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora, na Seduc. Às 19h, celebra a missa na Paróquia São Vicente de Paulo. Neste domingo, dia 24, Dom Irineu participa do encontro dos profissionais de turismo em Brasília. Na segunda, dia 25, às 19h, celebra a missa com a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na Paróquia de Santa Terezinha, nos Jurunas. Na terça-feira, preside missa na CNBB, às 10h da manhã. Às 7h da noite, preside missa da festividade na Paróquia de São Miguel Arcângel, no bairro da Cremação. Na quarta-feira, dia 27, às 9h da manhã, Dom Irineu faz visita ao Hospital da Divina Providência, em Marituba. Às 18h, ele celebra a missa na Basílica Santuário de Nazaré. Na quinta, às 19h, Dom Irineu celebrará a missa na Paróquia Santa Terezinha, no bairro de Águas Lindas. Neste domingo, dia 24, às 7h da manhã, Dom Antônio celebra a missa na Delegacia-Geral da Polícia Civil. Meio dia e meia, preside missa na visita da imagem de Nossa Senhora no shopping, localizado na Travessa Padre Otíquio. Às 7h da noite, celebra a missa da festividade de São Vicente de Paulo, no Paar. Na segunda, dia 25, às 9h da manhã, Dom Antônio participa da visita da imagem peregrina no Colégio Dom Bosco. Pela tarde, às 14h, ele participa da missa e visita da imagem peregrina na sede da Suzipe. E na terça-feira, dia 26, às 15h, Dom Antônio participa da visita da imagem peregrina no Hospital Guadalupe. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho